obrigado obrigado a 30 30 países que está com marcos mestre aqui está comecei a trabalhar com geladeira o dia 18 de janeiro 2023 a beleza vou fazer nove meses né nove meses então fico muito grato todos esses países aqui ó como vocês podem ver aqui a subida o nosso crescimento estamos aí desenvolvendo um trabalho aqui no Brasil para que o mundo não é esteja com nós é aproveitando tudo aquilo que eu venho ensinando para todo mundo beleza estamos aqui com 30 países e como você vocês podem ver aqui ó a crescência né a crescência tá bom gente que foi crescendo 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 cada vez mais beleza beleza e cresceu 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 cada vez mais beleza e cada dia que passa vai aumentando os países né eu estava com esse canal parado aqui ó eu vou mostrar primeiro aqui os países aqui para vocês ó pode contar aí ó obrigado aí a portugal primeiro lugar estados unidos segundo moçambique angola rússia até a rússia tá aí tá vendo gente Japão França e por aqui Indonésia Índia México Reino Unido Espanha e o Bequistão Coreia do Sul Alemanha Argentina Itália e Tailândia Polônia Turquia Vietnã Chile Ucrânia até Ucrânia está com Marcos Mestre olha aí gente Paraguai 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 Suíça Suíça Malásia Filipinas Miemar Cabo Verde Países Baixos Beleza gente aqui nós temos as visualizações Vamos baixar aqui peraí Brasil Brasil quatrocentos e quinze mil oitocentos e oitenta e dois noventa e seis vírgula dois por cento tá vendo Portugal quatro mil e oitenta quatro mil e cinquenta e sete zero ponto nove por cento Estados Unidos quatro quatrocentos e setenta e sete um por cento tá vendo e aí vai gente ó todos os países tá certo eu estou começando a entrar no planeta terra Marcos Mestre um Brasil está sendo visto por mais de 200 e mais de 220 países já foram visto né tá vendo gente que nós aqui nós temos o tempo de exibição o tempo de exibição aí o Brasil com cinco mil cinco mil e oitocentos e dezenove oitenta e nove vírgula nove por cento em horas né cinco mil horas e é Portugal vinte e duas horas ponto seis Estados Unidos dois ponto cinco e aí vai né mostrar para vocês aqui ó tá começou cifrar agora tô aqui com nove meses esse canal mostrando geladeira esse canal tava parado é bem velho né é bem antigo mas tava parado como você trabalhar com geladeira e mostrar serviços especiais aí nesse canal aqui ó aqui é a duração média de visualização ó Brasil zero ponto cinquenta Portugal zero ponto vinte e aí é Estados Unidos zero ponto dezoito e assim vai né assim vai todos eles tá e nós temos países aqui que assiste melhor a gente ó zero ponto vinte e nove vamos ver que país esse aqui que gosta muito da gente aqui ó 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 0.23 né ó 0.29 ó se eu não me engano esse aqui é a Argentina deixa eu ver é isso mesmo Argentina nossos irmãos né beleza deixa eu ver aqui ó ó ó tá vendo gente 0.20 Países baixos então gente é isso que eu queria mostrar para vocês então de vez em quando eu vou eu vou vim aqui para mostrar para vocês é vamos ver aqui idade é o analista que meu conforme está indo para vocês verem que realmente eu estou sendo muito respeitado fora do Brasil né e as pessoas estão admirando o meu trabalho certo vamos ver aqui ó idade do espectador vamos ver que aparece aqui olha ó eu sou visto por por 12% de pessoas a partir de 65 anos 12 por cento 14 por cento a partir de 55 a 64 anos 45 a 54 anos 18 por cento 35 a 44 anos 22 por cento 25 a 34 anos 20 por cento 18 a 24 anos olha aí a rapaziada com nós 24 dezoito a 24 anos 11 por cento tem até garotões aqui ó tá vendo ó o bom exemplo 13 a 17 anos por esse motivo você já dá o like e se inscreva no canal aí para ajudar a gente tá certo o planeta terra tá com marcos mestre beleza vamos por aqui o país origem origem gênero vamos por aqui origem do tráfego para ver que aparece vamos ver origem de tráfego e eu vou estar mostrando mais para vocês aí beleza gente vocês podem ver que o crescimento aqui é bem visível beleza então esses aqui são os os recursos que eu tenho aqui tá vendo ó é deixa eu mostrar bem direitinho o shot recurso de navegação prelista pesquisa no youtube é página do canal tudo aqui ó vídeo sugerido notificações origem direta ou desconhecida outros recursos no youtube vídeos remixados externas página de músicas telas finais tem o tudo página de da playlist pública publicidade da youtube página da ostentang anotações de card e vídeo tá bom gente aqui nós temos temos as impressões né que esse canal já é monetizado para vocês conhecerem visualização 432.209 e esse não tá ainda atualizado hein gente da visualização ó ó para quem não conhece canal né não sabe como funciona ele indica para gente tudo isso aí ó tempos de exibição tá para quem quer ter o seu canal aí para incentivar também todas as pessoas terem o seu canal e chega dando like e se esfrega aí o like um dedão aí vai cair né duração média né tá ó lá duração média 2,25 0,17 4,44 0,34 2,26 nossa retenção é bem legal ó a 6,37 tá vendo bem legal ó 8 vamos ver esse aqui que que é esse grandão aqui vamos ver que 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 é isso aqui isso aqui isso aqui tela finais tá vendo tela finais ela está sendo bem 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 visualizada né beleza e nós temos outros bem forte aqui 6,59 deixa eu ver aqui publicidade no YouTube tá vendo gente 4,4 é o último anotações de cards e vídeo beleza e aqui nós temos as impressões para quem quer montar seu canal né pensa que não ganha 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 sim claro que ganha né esse canal é novinho novinho ganha pouquinho mas vai aumentando né gente vamos botar mais alguma coisa aqui deixa eu ver cidades cidades não dá para me mostrar todo né o sistema aqui mas assim que eu tiver a oportunidade eu vou mostrando para vocês cidades já vem aqui cidades São Paulo Rio de Janeiro segundo lugar segundo lugar São Paulo primeiro Belo Horizonte terceiro lugar beleza é Itanhaém onde eu tenho bastante propaganda né é Salvador Bahia obrigado Fortaleza obrigado é Campinas obrigado Curitiba Brasília Recife Goiana Porto Alegre obrigado Manaus Belém do Pará né Natal Guarulhos obrigado Maceió Campo Grande obrigado João Eville obrigado Vila Velha obrigado Uberlândia obrigado Florianópolis obrigado João Pessoa obrigado Cuiabá Caracaju São José dos Campos São Luís Osasco Terra Caiquim nasceu das minhas filhas São Bernardo do Campo Santo André Sorocaba Lisboa Portugal Terezinha Ribeirão Preto Maringá Londrina Duque de Caxias Rio de Janeiro São Gonçalo Rio de Janeiro bem visto no Rio de Janeiro né que lá o clima é quente então o pessoal trabalha muito com geladeira lá Jaboatão dos Guararapes Brumenau Bauru Campina Grande Feira de Santana Bahia Contagem Minas Gerais Juiz e Fora Minas Gerais Minas Gerais também tá aí com nós Serra Serra Espírito Santo Aparecida Aparecida de Goiana Goiás Maputo Moçambique Nova Iguaçu de Janeiro França BR Franca BR São Paulo certo gente aqui está aqui está as visualizações vou passar um pouquinho rápido só para mostrar beleza média de visualização tempo de exibição e visualização beleza tempo de exibição tem aqui um de 3.4 vamos ver quem que é aqui deixa eu ver Itanhaém obrigado Itanhaém tamo junto olha lá tem outro aqui deixa eu ver olha lá olha lá olha lá tá meu vamos ver aqui 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 eu estou desfocando né tá bom gente então vamos ver mais alguma coisa que a gente é gênero do espectador espectador já já mostrei né não gênero não então nós temos aqui gente muito obrigado ao masculino né 80.3 obrigado obrigado mesmo e até as mulheres estão com Marcos Mestre ó estão querendo também aprender a consertar geladeira aí ó feminino 13.4 obrigado as mulheres as moças e as meninas que estão com nós aí também interessados em aprender a consertar geladeira beleza aqui nós já colocamos data idade do país está bom gente eu acho que aqui já deu pra pra dar uma olhadinha né bom gente se é uma página que todo mundo quer saber né esse canal foi monetizado foi monetizado faz faz foi dia 12 de setembro né não faz nem um mês nem um mês gente dia 12 de setembro tá certo hoje é dia dia 1º de outubro beleza beleza ainda não faz um mês certo gente vai fazer o mês dia 12 desse mês corrente de outubro beleza não faz o mês foi monetizado tá bom faz a faz alguns dias só beleza eu vou mostrar pra você uma coisa que interessa a todos aí ó visualização mensal mensal 28 dias tá bom cada mês né eu tenho essa visualização depois eu vou mostrar o restante pra vocês tá bom gente vou mostrar só essa parte aqui em um outro dia eu mostro mais um pouco aí para quem que vai abrir seu canal então meu canal tem 172.527 visualizações nos últimos 28 dias que é o que eles regulam tá tudo verde aqui tá vendo gente ó tá tudo verdinho aqui ó e fazem crescimento ó vou mostrar pra vocês ó visualização eu tenho aqui 142 mil.2 mais do que o habitual em verde tá vendo crescente tá bom gente tempo de exibição é por hora né 1200 horas aqui tá eu tenho 587.8 mais do que o habitual fase de crescimento explosiva bem legal né pelo canal ser bem novinho né o canal é velho mas eu comecei a trabalhar com ele e como já falei fazem nove meses aqui é os inscritos tá bom mensal tenho 366 inscritos por mês nesse momento não está atualizado ainda tá certo gente sempre demora aí umas 24 horas para atualizar 271 mais do que o habitual tá um crescimento bem legal aí que vocês verem né e a receita que eu tô tendo até até o presente momento que está começando né que tá monetizada há pouquinho os dias tenho três dólar ponto 71 centavos certo aqui nós temos um tempo real mil quatrocentos e vinte e quatro inscritos tá certo aqui eu tenho sete mil quinhentos e cinquenta e nove em 48 horas chegou a bater aqui 24 mil gente tá é que hoje é domingo né é um é um dia que cai bastante essas horas pessoas estão descansando para poder trabalhar amanhã que é segunda-feira então cai bastante mas geralmente é de 18 a 24 aqui ó visualização em 48 horas tá certo gente eu vou vou estar mostrando para vocês essa cifra aí tá é que hoje é assim mesmo hoje de domingo para segunda pessoal tá se preparando para trabalhar amanhã então tudo descansando tá certo beleza então é isso aí eu vou mostrar para vocês uma outra hora tá tá certo então aqui nós temos a estatística e tal e tal e tal e tal e tal e eu vou mostrar para vocês aí uma outra hora tá a página do canal é essa aqui ó mostra para vocês tá página do canal é essa aí ó tá marcos mestre das geladeira tudo isso eu vou mostrar para vocês aos pouquinhos eu vou ensinando aí a minha população né os meus inscritos principalmente como que a gente age no canal tá aí eu vou ensinando para vocês aí conforme eu trabalho tá que é o destaque né e aqui é os é os vídeos que eu acabei de por aqui acabei de por esse acabei de por esse acabei de por aquele acabei de por aquele eu ponho o vídeo todo momento tá que nós repousamos tudo que tem e eu vejo constantemente eu vejo meus vídeos também para poder tá me aproximando esse que é a propaganda né tá bom bom então meu muito obrigado que Deus abençoe vocês sempre e eu quero só dizer muito obrigado a todos brasileiros e aos estrangeiros também que eu mostrei para vocês que está com barcos mestre valeu obrigado e até a próxima que nós estamos juntos sempre valeu bye bye até outro dia valeu obrigado obrigado e aí